O que é meu nome aqui de Fifare? É essa mamãe que ta abrindo Fifare E da toalha de novo galera Agora é pouco tempo Tá pedindo pra toalha de novo galera Agora é pouco tempo Tá pedindo pra toalha de novo galera Deixa eu põe essa imagem Tá bom 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 Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Jogar modo clássico mesmo, solo. Jogar solo mesmo, porque não tem ninguém pra jogar. Tchau. Jogar solo. Jogar solo. O que é isso? Oh, meu amor. Oh, meu amor, eu vou te ver. Eu vou te ver. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.